As minhas ideias Em sonhos, torna-se reais Estou nos teus braços São momentos fenomenais Eu me aconchego O teu esclave Eu vejo São nossos desejos Que se afoga em beijos Os seus espelhos Da esperança Que o novo amanhã Estar por sempre Eu me aconchego Desse meu amor Eu me aconchego Eu me aconchego Eu me aconchego Eu me aconchego Obrigado.